Quarta, depois de garantirem o acesso à elite do maior estadual do país, o Tigre recebe a dona da melhor campanha do Paulistão Série A2. Agora é tudo ou nada, no Horizontino e Ponte Preta, ao vivo. Você acompanha o primeiro jogo da final com a narração de Gil Arruda e comentários de Paulo Jameli. Quarta, 6h15 da tarde, aqui tem cultura. Quarta, 6h15 da tarde, aqui tem cultura.